Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim É muito classificante pra gente estar no meio dessas crianças aqui É uma felicidade, que eu não sei nem te explicar como é Mas é muito bom, estar no meio dessas crianças aqui fazendo Dando um brinquedo pra eles, um bombom, uma pipoca É a felicidade deles, muito bom O que você está achando desse momento? Um dia lindo Um dia lindo E aí, tá gostando? Tô Já brincou? Uhum De que tu brincou? De achar boneco Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas E vem mais por aí, né? Com certeza Vem, ah sim Acertar aí pras crianças aí Que dia de ano vai ter, viu gente O ano vai ter Brincadeira aqui pra vocês também, tá? Vem todo o pessoal pra cá Nossa, nossa equipe O delegado também vem pra cá Com nós, com o delegado Vamos fazer tudo junto aqui Um grande evento aqui, tá? Inclusive vai ter uma bicicleta Pra quem cantar melhor, tá? Aplausos 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 Aplausos